E nesse vídeo eu irei ensinar vocês a fazer 5 farms mais fáceis pra você tá colocando no seu mundo. Mas antes disso, vem a cá. Você já inscrito no canal? Se você não é inscrito, se inscreva agora, deixa o likezão e ativa o sininho, certo mano? Inscreveu no canal, ativa o sininho e deixa o like? Então bora pro vídeo. A primeira farm que eu vou tá ensinando a vocês, mano, é a farm de Combostone, mano. Você vai tá farmando pedra, que é o seguinte, você vai tá furando 3 assim, certo mano? Aqui você vai tá colocando escada, certo? Aqui o molde de água e desse canto de cá, lava, certo mano? Aí vocês podem tá aqui ó, aí vocês podem tá vindo aqui, mano, e tá pegando pedra aqui, pedregulho no caso, certo mano? Infinitamente, isso aqui é muito bom pra você, que não precisa ir em caverna, pra não precisar de risco de morrer, certo mano? Essa segunda farm que eu vou tá deixando pra vocês, é a farm de plantação, mano. Vocês vão tá fazendo o seguinte aqui, mano, vão tá vindo aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no caso tem que ser 9 mano, 10 na verdade, tem que ser 10. Aí aqui ó, contando com o que já tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dessa forma que eu tô fazendo aqui ó, aí você pode tá fechando aqui ó, dessa forma, certo? Aí no lado de cá, vocês coloquem dessa forma que eu estou colocando aqui, e aqui, mais uma vez, uma camada de pedra, que eu estou colocando aqui. Agora com a sapão, mano, você vai vir e colocar aqui ó, dessa forma que eu vou colocar aqui pra vocês verem ó. Já coloca e já abre, certo mano, dessa forma aqui que eu estou fazendo. Aí, aqui vai sobrar esse espaço, você vai tá colocando uma pedra aqui, e aqui ó, pra trás, você pode agora tá fazendo dois blocos de altura, certo? O lado de cá também é a mesma coisa. Aí mano, agora você pode vir com o balde de água e vai tá colocando água aqui, dessa forma que eu estou colocando ó. Coloca água dessa forma. Ah, esqueci de pegar a alavanca, deixa eu pegar a alavanca aqui ó. Com a alavanca, mano, você vai tá colocando essa alavanca aqui ó, dessa forma que eu vou estar colocando aqui, certo? Com a redstone, mano, vem com a redstone dessa forma aqui que eu vou pôr agora ó. Vem colocando a redstone igual eu estou colocando aqui, mano ó. Aí mano, quando você apertar na alavanca, o que vai acontecer ó? A água vai tá empurrando dessa forma aqui, certo? E agora vem um negócio muito top aqui ó. Você vai tá cavando aqui ó. Do lado dessa pedra aqui, você vai contar um pra frente aqui e vai tá contando assim ó. Vai tá furando dessa forma que eu estou furando aqui, certo? Agora mano, você vai tá furando mais um de profundidade, no caso vai ficar dois de profundidade. Vou tá colocando aqui, você já pode tá colocando seu baú aqui, certo? Certo, mano? Agora com o funil, mano, você vai tá interligando esse baú dessa forma aqui, certo? Agora com a água, mano, você pode tá colocando ela aqui ó, certo? Olha o que que vai acontecer, rapaziada. Toda vez que cair alguma coisa nessa água, vai empurrar pro funil e o funil vai empurrar pro baú. Aí agora, rapaziada, você vai tá contando aqui ó. Vocês vão tá pegando o meio e fazendo o seguinte. Um, dois, três, quatro. Aqui no quatro, mano, deixa eu só tirar esses outros aqui. Aqui ó, nesse lugarzinho aqui que ficou essa pedra, eles vão tá furando aqui. Vai tá colocando uma água aqui e um alçapão. E agora com a inchada, você pode tá vindo aqui ó, dessa forma que eu estou fazendo aqui ó. Irá ficar dessa forma aqui. E agora você pode tá vindo aí com alguma semente que você queira plantar. Né, no caso vou pegar aqui, é, semente de trigo mesmo. E ó, já pode tá colocando aqui a semente de trigo, mano. Coloca em toda parte aqui, certo? Como eu quero já fazer uma demonstração pra vocês, eu vou tá pegando aqui o Bonemil, né, mano? Que é farinha de osso. Certo, rapaziada? Quando ela estiver grande, ela vai tá dessa forma aqui. Aí eles vão tá fazendo o que? Eles vão tá vindo nessa alavanca aqui e vai tá apertando ela, certo, mano? A água daqui vai empurrar pra cá. E daqui vai... Essa água daqui vai empurrar pro funil. O funil vai empurrar pro baú e você vai tá catando a sua plantação. Ó, o que vai acontecer, mano? Olha. Tá vendo? Olha que fera, mano. Olha que fera, rapaziada. Olha aqui. Porque tá caindo aqui. Demora um pouco pra cair. Mas essa aqui é a sua farm da plantação, mano. Vamos lá, rapaziada. Para tá fazendo essa farm, mano. É a farm de vaque. É muito simples, cara. Você vai tá furando três blocos assim, como eu estou furando, certo, mano? Vai tá colocando o baú assim, interligado. Com o funil, mano, você vai tá interligando esse baú, certo? Tem que interligar certinho aqui, senão não vai funcionar. E agora, mano, com a sapão, você vai tá colocando dois assim, ó. Um em cima desse dois, mano. Não esquece de agachar, viu, rapaziada? Tem que agachar. Porque se você não agachar, olha o que que vai acontecer, ó. Vai ficar fechando. Então você tem que agachar pra botar o... Aqui também, em cima do baú, a mesma forma. Tem que agachar, mano. E agora você pode tá vir fechando aqui, dessa forma que eu estou fechando aqui, ó. Certo? E agora, mano, uma coisa que você tá precisando aí, uma vaca. Mas antes, mano, com algum bloco que você tem, você pode tá colocando uma pedra aqui. No caso, eu tenho uma pedra. Eu vou colocar uma pedra aqui, outra aqui e outra aqui, certo? E agora, com a vaca, mano, vai tá pegando a sua vaca aí, né? E vai tá pegando o trigo. Com o trigo, mano, você vai tá manuseando ela pra ela vir aqui, ó. Quando ela subir nessa forma aqui, que ela vai subir aqui, ó, você vai tá pulando pra cá, certo? Aí você vai tá abrindo. Esse é o salpão de cá e esse de cá, mano. Vai vim pra cá, vai vim pra cá. Ó, ela vai meio que cair ali. Aí você vai tá subindo aqui e vai tá empurrando ela dessa forma que eu vou empurrar aqui, ó. Empurra, empurra, empurra. Aí, ó. Na hora que ela cair, mano, você pode tá vindo aqui e fechando, certo? Você vai ter que fazer isso, no mínimo, com duas vacas, mano. No mínimo pra você tá fazendo essa forma são duas vacas, certo, mano? E agora, rapaziada, com a cerca, mano, você vai tá vindo e fazendo dessa forma que eu tô fazendo aqui, ó. E faz de conta que você tem duas vacas ali, né? No caso, eu tenho uma aqui. Deixa eu colocar a outra que eu já tô no criativo. Ó, você vai ter duas vacas lá, né? Vai colocar a cerca dessa forma que eu coloquei. E com a água, mano, você vai tá colocando lá embaixo, no caso aqui, em cima desse funil, certo? Ó, percebe que quando eu coloco a água, as vacas vão subir, certo? Por isso que eu coloquei essa cerca. Essa cerca aqui, certo? As vacas não estão fugindo, mano. E agora, rapaziada, com o trigo, mano, você vai tá subindo aqui, né? Em cima da sua pedra aqui, ó. E você vai tá alimentando as suas vacas, mano. É, o que que vai acontecer aqui, ó? Quando você alimentar as suas vacas, ela vai nascer filhote, certo, mano? E as grandes, as vacas mais velhas, né? Porque, no caso, as maiores vão tá morrendo. Mas pra isso que vai acontecer, mano, o Minecraft, ele tem um limite de, se não me engano, 24 mobs por blocos, mano. Nesse caso aqui, certo? Quando passar de 25, mano, vai acontecer o seguinte. Vai começar a morrer, mano. As maiores vão começar a morrer. Aí, quando morrer, o fúnel vai tá puxando e vai tá vindo pro baú e você vai tá pegando a sua carne, certo, mano? No caso aqui, eu não tenho 25, mano. Mas quando você produzir todas, quando você começar a ter 25, vai tá começando a morrer e você vai tá pegando a sua carne. Rapaziada, agora a farm que eu vou ensinar a vocês, mano, é a farm de cacto, certo, mano? A farmzinha é muito boa. Depois eu vou explicar pra vocês o porquê a farm de cacto. Ó, você vai tá fazendo o seguinte, rapaziada. Vamos tá colocando um bloco aqui. Vai pular um. Vai tá colocando outro de cá. Pular um e colocar dessa forma que eu coloquei. Quando você tiver colocado as areias, mano, lá de fora aqui, ó, você vai tá contando um. No segundo bloco, você vai tá colocando escadas. Dessa forma aqui que eu estou fazendo aqui, mano. Tem que ter um de largura. Senão não vai funcionar, certo, mano? Antes de vocês fecharem, mano, ó, deixa esse espacinho aqui. Pra que que serve esse espacinho? Ó, um balde de água, mano, você vai tá colocando no chão aqui. Dessa forma que eu vou estar colocando, ó. Percebe, mano, que essa água vai tá empurrando pra cá, certo? Tá vendo que ela termina aqui? É aqui que a gente quer. A gente vai tá furando aqui e aqui, certo, mano? Aqui, a gente vai tá colocando um baú. Cá, se você quiser colocar dois, é só tá furando mais um pra cá. E agora, com o funil, você vai tá interligando esse baú. Toda vez que cai alguma coisa aqui na água, o funil vai tá colhendo e vai tá passando pro baú, certo, mano? E agora, rapaziada, com o cacto que você tem, vai tá colocando eles assim, mano. Caso o meu tenha textura, vai tá aparecendo essas rosas aqui, certo? Mas provavelmente no seu não vai ter, mano. E agora, com a cerca de carvalho, você vai tá colocando um no meio. Vai tá puxando pra cima, mais um. Vai tá fazendo dessa forma que eu estou fazendo aqui, mano, ó, certo? O pra que é isso aqui? Ó, agora você pode tá quebrando aqui, ó. O que que vai acontecer aqui, rapaziada? Toda vez que esse cacto crescer, a cerca vai tá quebrando o cacto, né, certo? E vai tá dropando aqui, e a água vai tá levando pro funil, e o funil vai tá levando pro baú, e você vai tá colhendo o seu cacto, mano. E agora, vem a grande, vem a melhor parte. Por que que eu fiz essa farm de cacto? Você pode tá fazendo ela maior também, certo, rapaziada? É, agora eu vou assinar vocês a fazer, mano, a farm de... Bonemil, certo, mano? Bonemil, no caso, é farinha de osso. O que você não tá fazendo é o seguinte. Você vai tá colocando um baú dessa forma aqui, certo? Vai tá colocando esse funil interligado, esse baú. Em cima desse funil, você vai tá colocando a composteira, certo? E aqui em cima dessa composteira, você vai tá colocando o funil, né, virado pra composteira. E em cima dessa composteira, você vai tá colocando outro baú, certo? Irá ficar dessa forma aqui. E agora, mano, é o seguinte. Dentro desse baú, você vai tá colocando cactos aí, certo, mano? O que que vai acontecer aqui, ó? Cacto, mano, ele serve pra alimentar essa composteira. Que essa composteira serve pra você tá fazendo Bonemil, que no caso é o farinha de osso. Aí tá vendo aqui, mano? Quando a farinha de osso terminar de fazer aqui em cima, ela vai ser dropada aqui dentro do baú. E você vai tá pegando sua farinha de osso. Com essa farinha de osso, mano, você pode tá vindo aqui na sua plantação e fazendo com que elas cresçam mais rápido, certo, mano? E também pode ser em árvore também, pra árvore também, pra crescer árvore. Isso aqui é muito bom, mano. Acho que todo mundo precisa disso aqui, mano. Acho que farinha de osso usa muito. Mano, então, rapaziada. Esses aqui são, na minha opinião, das farminhas mais fáceis pra você tá fazendo o seu mundo aí, certo, mano? Pra iniciante. Realmente você vai tá precisando, mano. Porque essas farms aqui são muito feras do que você tem no seu mundo. Você vai tá vindo aqui pegar a pedra, certo, mano? Ó, pegar a pedra. Quando você tiver a pedra, você faz essa farm aqui. Quando você tiver essa farm pronta, você faz a farm de comida aqui, certo, mano? Depois que você fizer a farm de comida, você faz a de caco. Depois da de caco, você faz a de farinha de osso. Uma interliga a outra. Você vai tá pegando farinha de osso. Aqui você vai tá crescendo sua plantação mais rápido. Depois que você colher essa plantação, você vai tá vindo aqui e colocar comida pros seus animais. Certo, mano? Ah, esqueci. O cacto é o que alimenta a composteira aqui, certo, mano? Rapaziada, então o vídeo foi esse. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa o likezão que vai ajudar demais nós. Fechou, rapaziada? Tamo junto. Até a próxima e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho